Peraí que eu tô abrindo o aplicativo aqui de novo. Cê é louco, eu joguei o fino, hein, ouf, essa partida, hein? Cê é louco, mano. Melhorou, parece. Melhorou? Melhorou, tá mais visível. É, tá em HD agora, caralho. Porra, mano. Ó, a minha eu consigo deixar, deixa eu ver. A minha eu deixo tudo no talo, sabe? Ali embaixo eu deixo 6.500, tá ligado? 1.080, porque, tipo, se você for correr, não perde o frame, sabe? Frame rate. Aham. Pra quem tá assistindo. Mas será que pode ser isso porque eu tô jogando em 120 FPS? Pode ser, né? É, pode ter sido, tá ligado? Tipo, quando você coloca 120, é, 720p, pra uma qualidade baixa. Como você tem uma qualidade bem alta, o... Cê tá vendo. Cê tá vendo. Entendeu? Acho diferente. Não, mas cê tá vendo. Nessa ela vai pro chão, cara. Não, mas cê tá vendo. Cê tá vendo. Cê tá vendo. Ô, Gustavo. Oi. Oi. Lembra aquele dia lá que a gente jogou lá, pá, que... que nós perdeu o ferro e eu fui pro browser? Ah, novidade. Entra aqui. Aí sabe o que aconteceu? Eu bugou. Deu o clãozinho, eu vi. Me tô recuperando. Se eu ganhar mais essa... Tá vendo, palestra? Lembra daquela história que eu te contei hoje mais cedo? Uhum. O Alfa pegou prata 4. O Wolf pegou bronze. Tá vendo, tá? Ah, cê tá zoando que cê tá bronze, Wolf. Não mais, porque o Leozinho e os caras estavam pôndo conta ontem na madrugada e... Eu entrei na... Na par e... E comecei a recuperar de novo. A gente ganhou uma 7 seguida. Na MD10 lá dos malucos e... Caramba, cê ganhou 7 e cê tá prata 3, mano. Eu tava bronze e... Caramba. Eu caí com bronze 2. Mas é aquela... Eu não vou falar. Mas é porque tipo... Não, eu já tô ligado o que que é. Eu já tô ligado o que é. Eu já falei pra ele já. Eu tenho só essa conta. E eu falei desde o começo, certeza? Aí realmente eu me ganhei. Ganhamos 5 seguidas. Cê sabe o que eu tô falando. Falei, beleza. Uhum. Confiei. Nossa. Tamamos um pau. Um pau tão grande. Perdemos acho que foi 4 seguidas, 5. Aí desgraçou tudo mesmo. Aí eu caí pro bronze. Aí falou relaxa. Aí pegamos aí. Falei, vamos puxar mais um pau. Começar pro prata. Aí... Pro prata... Foi pro bronze 2. Aí... Depois disso eu desanimei, sabe? Deixei o jogo parado. Aí eu também... Eu não vou comentar sobre isso não. Porque... Eu já passei rápido demais. Cê tá ligado? Tá ligado. Não. Eu fiquei focado na secundária. Tá no nível 45 já. Falei, se não ganhar oito partidas na pele, é quase pra tirar dois, tá? É louco. O Léo ontem pegou... Tipo, o Léo ontem chegou. O moleque pegou e falou, mano... A sorte que ele tava fazendo MDB, sabe? Das contas dos moleque que ele tava ocupando. A sorte. O Fodebinha voltou? Voltei, voltei. Tô aí. Tô comendo. Pode rodar, o Fodeb? Pode. Bom, lá no R6 status, eu tô com 3.184 pontos. Caralho. A gente ganha oito partidas. Eu ganhei oito partidas. Mas eu peguei 3.580. Fome. Fome. Falei dois. Caralho. E aí e aí e alguém caiu alguém caiu você Gustavo mas o balestra e falei nada eu tinha só isso a conta mesmo a segunda-feira tá nível 45 lá na segunda-feira você tem que deixar sua principal preservar a gente tá a gente tá exposto a perder na principal claro que tá mas é foda perder por vacilo mas sabe o que eu falei para ele no começo quando tava mal jogado no gringo assim que eu falei você tem certeza que quer jogar porque o servidor tá lagado no br no br tá ligado você sentiu né os legs quando a tá 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 um pouco lagado quando a gente entrou na gringo que não tava sentir 30 nem ficou ping subia para 155 a 160 eu falei mano você tem noção se laguno no br balestra por cada bala que você dava na gringa que você sentar você podia acertar o pente no maluco tá ligado a gringa não é ruim mano é que você tem que ver tipo o ping tá ligado assim conferir com a utilização eu entro logo aí mano a gringa não é ruim mano é que você tem que escolher você tem que ver eu tenho que ver que eu tenho coragem de entrar não eu não gosto mano sério é é é no gringo é no gringo tem que tá muito bom né E aí, Gustavo, qual a dificuldade aí? Deixa eu botar ali o arroz de novo ali, deu tempo até de repetir o prato, segura aí. Ah, pega, foda-se. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Mas se você assistisse lá, tá ligado? Estava entre os caras, tá perdendo o Nathanael. Sabe por quê? Eu vi que tem um time lá que tá ganhando, tá ligado? Será que aconteceu? O cara... Ele jogando de smoke só. Culpa de gente sabe de quê? champions. O cara fazendo clã de GMG, mano. Não tô zoando Aí meio que não é perda na tanga Tem uns Champions, uns G Só sei que eu quero pegar a platina Na MD10 na minha conta já Pra eu encostar ela Nem sabia Eu vou perguntar pro Japa Esse Leozinho que eu tô falando Não é o Leozinho do clã lá É o Leozinho O Leozinho 4 ou 5 Ele o Japa Só o Rodolff Eu vou falar com eles Vai ver se eles entram pra jogar com a gente Tá ligado Tipo quando o Ethel e o Eric vão entrar Balef Os caras, sabe o que os caras fazem? Quando tá o pano contra Só entra no Bomb Só isso Não pega a Thermite, não pega nada É sério Só entra no Bomb Só que é aquilo Ele falou pra mim assim Que ele joga no MT Tá ligado Só que ele não entra no R6 Tipo que nem a gente Todo dia do 30 Caralho Caralho Eu não lembro de ter jogado tanto tempo com a Twitch Mano Eu tenho 2.200 mortes com a Twitch Cara Segura aí pra mim Segura aí pra mim Segura aí pra mim Segura aí pra mim Joguei pra caralho com ela Balef Segura pra mim a partida Segura, segura, segura Tô voltando pro jogo Tá segura Apareceu o desconect control ali na tela Mas eu tô voltando rápido Nunca achando Aí Foi É Aí Sabe o que os caras falando pra mim Nacal Pega quem você quiser Pega a Nokia Pega você pode ir até de montanha Saber se a gente entrar Mano O Japo O cara lá O moleque assim Tava muito bom Me balestra E tipo Matava Eu perguntei pra ele Ele falou assim Porque ele é Ele mostrou foto Ele mandou no ar Tipo Tá ligado no PC Ele é Dima no PC Quase chegando no Champions Tipo Ele try harder Tipo No PC também Tá ligado Ele fala que ele Console Tipo Ô amor Pega mais lá pra mim Vai O Leozinho Esse Leozinho aí Que upa a conta Ele tá Na conta dele mesmo Do console E tá Champions Ele pega só Dima E Não Não Rebouso Ele é o Leozinho do clã O Leozinho que tá falando É o E já Pô Os caras aqui Tipo Eu te falei Lá Você me sabota Os caras aqui Eu falei É Tá ligado Tipo Você paga pra ele Ele só conta Dima Champions O que você quiser Sacou Aí toda vez que eles estão Pando às vezes Eu entro no embalo Tá ligado Tipo Fico lá No meio da partida De Peregras Sabe Ganhando pontinho Poxa Eu tava O que? Eu tava 11 e 2 Véi Na 4 da manhã Fiquei até Sete Jogando Ô Rafa Aí Véi E aí Rafa Obrigado Tá de cara feia Minha filha E aí Rafa Poxa Se não Dá o muse O mute Pro O Ruf Também Tá Agora vai de mute Agora vai de mute É que o Joga de mute Esse Pô Ô Cadê o Elite Ah mano Esqueci de instalar Véi Saciso bugou tudo Meus Minhas skins Não tem Elite nessa coisa aqui não Foda a Ashe Nossa E aí mano Mas O Wolf Seu headset aí Eu comecei a fazer doada Que fechão Se parar Você me fala Mas melhorou Essa conta Tinha que essa conta aí Sua Gustavo Era uma conta sua Que você usava bastante Mas é Olha o nível dela Proteja as bombas É a principal Você liga aqui Alguém pega lá Apertei botão errado Eu fodi alguém Quem foi Puta Wolf Perdão Alguém viu buraco De minhoca Puta Acabei com a vida Do Wolf Já recortei Só que eu não cheguei em tempo Pra arrumar a câmera na cozinha Véi Preparação O Silvio Wolf Fecha a porta aqui Buraco de minhoca Será que eu tô indo lá na cozinha Véi Vou jogar a câmera Cadê Wolf Olha pra trás Peraí 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 Vou ficar aí Vou ficar Você vai ficar aí Ah, ele tá afando Ah, ele tá afando Ele é muito Ah, ele tá afando Nossa Nossa Nossa, Gustavo É o WS que ele e o WS Black no jogo contra ele já Sofia no azul Caraca Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Então, se você quiser, eu solto meu controle aqui e aí sem jogar de muro Porque a gente jogar não quer nem matar ninguém aqui Bombeiro Bombeiro, até eu fiquei bugado Boa Rafa Ô Rafa, eu sinto muito, velho Mas tipo, meio que né, deixa ele comigo, Rafa Bom, de boa aí, desculpa aí os 4K aí, não deixei cês jogar Ô, Pau Barco, quer que eu falo ou você fala? Não, quer que eu falo ou você fala? Não, não, ô Balestre, como é que é sua obrigação? Entendeu? Entendeu? Duvido Bora correr Ué, se tá ruim eu não mato não E aí, não, eu tenho checo E aí, peraí E aí, peraí E aí, peraí Ativando o Jannan E os inimigos localizaram uma bomba para rezar a defesa. Ah, eu fui espotado aqui dentro, tem um bom drone aí. Tem um drone. Cadê o Jäger e o Mutti aqui para mim? Aparece. A porta aí vai. Cuidado, cuidado, estão avançando porta, Wolf. Eu sei, eu sei, eu vi, eu vi. Essa é a VW. Carregando! Alguém tem que ir para a construção lá, Wolf. Wolf, vai para a construção, Wolf. Espera aí que eu estou fazendo a galera aqui, mano. Pronto, vou marcar. Vai marcar a defesa de construção, velho. Olha o Montagne abriu aí na frente do Jäger. Carrega! Ele tem mais tarde aqui, mano. Ele tem mais tarde aqui, mano. Ele tem mais tarde. em cima do telhado, em cima do telhado, Gustavo. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Sua direita, telhado. Não dá cara que tem muito tempo ainda, Gustavão. Entende você. Um minuto ainda de partida, segura que é nosso. Rafa, fecha essa porta aí. Fodeba! Cal dessa porta, pinguinho eu te dou, fodeba. Aqui eu tenho caos na câmera. Achei que só tinha um vivo, cara. São dois. Não, são dois vivos. Fodeba, não dá as costas para a porta da garagem não, mano. É porque o Rafa estava ali e foi mal. Tá, show. Ele tá, ele tá no telhado, né, Gustavo, Gustavo? Tá no telhado. Beleza. Tô cravado mais pra esquerdinha, caso ele tentar, sei lá, abrir pra ver. Se levar um, não sei pra você um lixo, mano. 15 segundos, guys, cuidado. O tempo encerre 10 segundos. 5 segundos restantes. É isso aí, time, é isso aí. Boa, guys. É isso aí, caralho. Boa. Não, pra mim contou assistência. Eu ganhei assistência lá fora. Rafa matou um lá fora que eu troquetei arpa de slag e numa montanha. O Rafa deixou o... Quando foi assim, Rafa, você tem que marcar, tipo... Fica na esquerda ali da plataforma. Eu quero é ganhar. Aí você pega o montanha de lado, entendeu? Senão ele vai sacar o balestra, mano. Deixaram montanha me matar lá na garagem. Tava trocando tiro na porta principal. Tinha o fodeb em cima de mim e o Rafa na porta sentindo caveiro. Porra. Porra. Não quero falar nada não, hein. Mas falar o que falaram. Vou deixar a balestra morrer. Não, perfeito. Perfeito. Não, mudou a senha, você achou? Você achou em área e as bombas protegidas. Por que você não quer comer? Um caminhão de farpar. Parede reforçada. Falta o que eu falo. O que eu falo? O que eu falo? Plantão de interceptador. Dispositivo posicionado. Estou atacando, Jack. Jammer preparado. 10 segundos e contando. Dispositivo posicionado. Ativinha o portão. 5 segundos. Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Eles te avistaram. É o cara que jogou contra nós, o Neste Liquid 9, lembram-se, o Debra. É o que Rafa? Parece irreforçada. Perdão. Fala assim, olha a câmera pra gente, por favor. Uhum. Bomba localizada pelos inimigos, proteja. Os inimigos localizaram uma bomba. Ashe, escada principal. Roxane, escada principal. Escada principal Ashe. Ah, Wolf, não faz isso não, Wolf. Ai, você me fode. Não tem a call, tava aqui, ó. Ah, Ashe já tá dentro. Entrou bombe, entrou bombe, entrou bombe, bombe A. Peguei. Não, cuidado do inimigo. Cuidado, cuidado, Rafa. Tão agenado pro lado esquerdo, Gustavo. Última vez que eu vi. Tem que segurar que esses caras dronam, velho. Esses caras tão... Tão chatos. Xuxo... o cú da AESHA o fio passando me da TK eu to marcando construção ah ta marcando construção é marca a janela nossa derrubei 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 marca marca galera só marcar rapa a sua direita sua direita a sua direita restam 15 segundos carregador novo restam 5 segundos ei nossa gente alcançado eu to muito depois eu preciso mandar um eu vou marcar um nesk que eu matei ele lá na no insta que eu matei ele de c4 de spawn mano esse nesk acho que ele é lá da do paraguai mano não queria falar não matei ele lá na é verdade pega ai faze o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto